Como é a graça mais bonita que você tem com a sua mãe? Ela sempre foi uma mãe bem carinhosa, ela sempre quis dar tudo pra mim. Tipo assim, quando eu era pequena, morava no sítio, não tinha muitas condições, sabe? E eu queria um carrinho de controle remoto. E ela foi, tipo, fez de tudo e me deu um carrinho de controle remoto. Eu me lembro muito das brincadeiras de criança. Tem uma que me recorda bastante, que era muito divertida. A minha mãe, na época da Páscoa, que foi recente agora, quando a gente era criança, ela fazia o caça-tesouros. Aí eu, com as minhas irmãs e os primos, na casa da minha avó. Aí ela sempre organizava e participava junto com a gente, era muito divertido, muito legal. O que sua mãe faz que te deixe muito feliz? Porque ela fazia assim com a gente, isso não é? Ela é uma pessoa muito boa, então ela não mede esforço pra ajudar um amigo, uma pessoa próxima dela, um parente, alguma coisa assim. Ele põe as garrafas a todos, por mais que ela não tenha para ela. Para nós, os filhos, ela busca de onde seja, para dar-nos o melhor. Qual seria a comida que você mais gosta? Nossa, ela faz um frango caipira e um feijão tropeiro, que é ótimo. Estrolo. Camarão. Vatapá. Há quanto tempo você não fala pra ela, eu te amo? Eu nunca falei. Eu costumo falar pra ela, eu te amo todos os dias, que ela é muito importante. Não falo com muita frequência. Agora que a gente veio morar aqui, a essa distância, a gente acaba falando, né? Há quanto tempo você não dá um abraço? Há mais de um ano vai dar. Tem exatamente uns... De dois a três anos. De dois a três anos, que eu não tenho contato com o pessoal com ela. O sonho que ela tem que você gostaria de realizar pra fazer ela feliz? Terminar a escola, vem aqui, que ela sonha comigo médica, entendeu? Hoje, o sonho dela, tipo, é ter a família dela unida, assim, que nem eu tô aqui estudando e ela tá lá nos Estados Unidos, assim, buscando melhorar de vida. Então, assim, o sonho dela é voltar e, tipo, unir nós todos juntos e ter uma família mais unida. Vocês resolveram falar de Roberto Carlos, cantor. Ela mó de vontade ir no show dele e nunca foi. E ela gosta de viajar bastante, mas esse seria ir no show do Roberto Carlos com ela. Viajar com ela pra Portugal. Queria eu sair lá por mal e lá facultar. Se você se sentir mal, preocupado, precisar de um abraço, qual a primeira pessoa que vem na sua mente? Minha mãe. Ela, com certeza. Minha mãe. Minha mãe, com certeza, né? Minha mamãe. E você não poderia fazer uma ligação pra ela e falar o que você ama? Sim. Oi, mãe. Oi, mãe. Eu queria dizer que eu te amo muito. Você é muito importante pra mim e eu queria agradecer por tudo que você fez por mim, que eu te amo demais e eu sou muito grata por ter você perto de mim, mesmo longe. Nós duas sempre temos contato, todo dia, toda hora. E você sabe que você é a melhor pessoa e que é a primeira que eu sempre conto tudo. E é isso. Te amo demais. Tá bem, filha. Muito obrigada. A mãe fica emocionada, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Tô com saudade. Obrigada, você também é muito importante na minha vida, tá? Você é um presente de Deus pra mim. Eu te amo muito, muito, muito. Você sabe disso. A senhora sabe que eu te amo muito. Te desejo um mundo de coisas boas. Eu quero muito que a senhora ainda seja muito feliz. Mais do que já foi. Ou se ainda é possível, eu ser muito feliz nessa vida. Porque a senhora merece muito. Oi, pai. Oi, meu filho. Como é que o senhor tá? Pai, eu tô negra, meu Deus. Eu tô ligada. Tá. Eu liguei só pra falar que eu amo muito o senhor. Oi, meu filho. Que bom ouvir você. Tá. Eu acho que você tem que sair muito emocionada. Mamãe. É. Oi, tudo bem? Tô, e você? Tudo bem. O Guilherme vai falar que eu te amo. Eu tô com saudade. Eu também, muito, muito, muito. Tô com vontade de pegar um pé abraçado de buraco em dia. Sabe? Aham. Tchau. Então, beijo. E com Deus. Tchau. Deus, também. Tchau. Tchau. Eu tive vontade. Eu tive vontade. de ligar agora pra dizer que eu te amo. Porque eu nunca falei. Ai, eu demais também, meu amor. Ui, a linda de mamãe. Opa. Eu sei, né, filha? A gente se ama, não. Por que que Deus não tá com saudade de mãe, é? É. Passa tudo bem, filha? Tá. Só queria dizer que eu te amo muitíssimo. Ai, nada, tá bem. Dizem, mamãe, eu também te amo infinitamente. Gracias, mamãe. Você é um pedacito de meu coração. Meu coração, afuera do meu corpo. Queria dizer que eu te amo, mãe. Eu também te amo. O que que aconteceu? Nada. Só queria falar que eu te amo. O que que aconteceu? Não aconteceu nada, mãe. Aconteceu. Não, não aconteceu nada. Eu juro. Fala, filha. Tô falando sério. Ai, gente, se aconteceu alguma coisa, filha. Não aconteceu, mãe. Eu só queria dizer, feliz dia das mães. Te amo muito. Ai, filha. Te amo. Obrigado.